Estamos passando por um momento muito desafiador, então muita gente está com dificuldades de se organizar em casa e manter sua rotina. Por isso eu trouxe hoje cinco dicas para lhe ajudar a se organizar. A primeira delas é aceite que a realidade mudou e que você agora vai precisar conviver com essa nova realidade. Então dê uma olhada nas suas rotinas anteriores e faça adaptações para que as novas rotinas se encaixem nesse novo contexto. Então minha segunda dica é priorize as tarefas e as atividades que são realmente importantes para você. Faça uma listinha dizendo quais são, faça o planejamento e o básico semanal, porque assim você tem a visão do todo da semana e assim você pode distribuir durante os dias da semana todas as suas atividades. Vamos para a terceira. Essa é para quem está trabalhando em casa. Aí a minha dica fundamental é que você tenha horários definidos. Muito importante que você defina a hora de início, término do seu trabalho, considerando os intervalos, as pausas para o descanso da mente e do corpo. Mantenha-se conectado com a sua equipe e os seus clientes e use a agenda para você não perder nem reuniões e nem prazos. Vamos para a quarta dica. Fundamental para todos é usar a agenda do celular, especialmente a função despertador. Se você adquirir esse hábito de usar o despertador, você vai ser sempre avisado de quando você deve começar, terminar ou trocar de atividade, porque o despertador vai soar um alarme e assim você vai estar atento. Isso vai lhe ajudar a manter o foco, a cumprir a sua rotina e manter a disciplina. A minha quinta e última dica, ela vai para uma coisa muito importante. Não adianta tentar manter rotina se você não tiver saúde. Então, inclua uma rotina de autocuidado no seu dia a dia. Se você quer evitar aumentar seu nível de ansiedade e depressão, muito comum nessa época, cuide da sua saúde mental. Se você está precisando de uma ajuda maior, procure o profissional, psicólogo ou psiquiatra. Nós vamos poder lhe ajudar e você nem vai precisar de um salário, psicólogo ou psiquiatra.